Fala, torcedor jaconeiro! É o Papo Online agora, mais uma edição aqui com você que está ligado, conectado na TV Papo by Bitcoin. E hoje nós vamos conversar com o lateral direito Michel Macedo do Verdão, já está conosco na tela. Michel, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo na paz. Michel, como é que tem sido esse campeonato brasileiro? A gente já está chegando praticamente na metade do Brasileirão e o Juventude sempre esteve com uma margem de distância lá da zona de baixo da tabela. Vem fazendo um campeonato que, devido ao investimento, enfrentando grandes clubes, um campeonato até aqui se mostrando seguro até o momento. Como é que você, jogador, que está aí atuando entre os titulares também do clube, está analisando esse Brasileirão, essa campanha do Juventude até agora? Então, graças a Deus a gente está conseguindo fazer um bom campeonato. Apesar das dificuldades, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, muito complicado, que no segundo turno aperta bastante. Só que, graças a Deus, nós estamos conseguindo impor nosso ritmo de jogo nas partidas, estamos conseguindo ganhar alguns jogos que é bastante importante para a gente. Dentro de casa, a gente está conseguindo ser uma equipe muito forte, uma equipe muito difícil a ser batida. E agora a gente tem um jogo importante no sábado contra o Fortaleza. Temos que pensar já em tirar um proveito desse jogo e tentar sacar os três pontos dentro de casa. O Juventude conquistou a sua primeira vitória fora de casa no Brasileirão no último jogo contra o Bragantino. A última vez que o perdão foi um jogo pelo Brasileirão da Série A foi lá em 2007 contra o Palmeiras na 34ª rodada. Como é que foi para vocês esse peso também de conquistar a primeira vitória em um momento importante, que agora tem dois jogos em casa? Ah, a gente estava nessa expectativa, né? De poder conseguir os três pontos fora de casa. A gente sabia que ia ser um jogo bastante complicado. O Red Bull é um nível bastante qualificado, que vem fazendo um grande campeonato. Nós conseguimos jogar de igual para igual, conseguimos ganhar esses três pontos, que é muito importante para a gente. A gente deu um salto na tabela. E agora vem esses dois jogos dentro de casa, que são jogos também bastante complicados. A gente já conhece os rivais. Fortaleza é uma grande equipe, uma equipe que está lutando no G4. Eu acho que vai ser um grande jogo esse jogo, como o do Bragantino também foi. Acho que vai ser um jogo complicado e vai ser um grande jogo. E a gente tem que tentar ganhar dentro de casa, nos fortalecer dentro de casa, para tentar sacar os três pontos. Juventude nesse Brasileirão já teve grandes vitórias em cima de Flamengo, Grêmio, vencendo o Bragantino, que está lá no G4. Teve oportunidade já de vencer fora de casa antes, até mesmo fazendo bons jogos. Mas qual foi a partida mais difícil que você viu até aqui nesse Brasileirão que o Juventude acabou enfrentando? A partida mais difícil, eu acho que, foi contra o Atlético Mineiro. O jogo que a gente tinha até os 78, acho que 80 minutos, a vitória nas mãos. A gente estava ganhando de 1x0, mas infelizmente a gente saiu com resultado negativo. Eu acho que esse foi um dos jogos mais difíceis que a gente teve dentro de casa. Acho que todos os jogos foram difíceis, mas esse eu acho que, por estar ganhando e por ter essa oportunidade de ter os três pontos, e até um ponto também que seria bom, a gente acabou perdendo. Acho que de todos os jogos esse foi o mais complicado para a gente. No Campeonato Brasileiro você já tem uma experiência, assim como no futebol internacional. Você foi campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro, não foi, Michel? Fui, fui campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro. E como é que é essa experiência que você carrega, sendo campeão de uma Libertadores América, ter jogado no exterior também, tudo isso para esse momento que o Juventude vive, que é um momento importante do clube retornando aos grandes do país? É uma experiência única. Graças a Deus eu consegui ser campeão da Libertadores com os 23 anos, era muito jovem, no qual tinha grandes jogadores no time, cheguei a jogar com o Ronaldinho, com o Tardelli, com alguns jogadores que já tem um grande nome, um grande feito na história do futebol. Eu acho que isso vai ficar para a vida inteira, né? Foi uma, para mim, uma conquista muito grande, poder ter jogado com eles e poder ter tido esse... por ter ganhado a Libertadores. E tive a oportunidade também de jogar na Espanha, né? Joguei na Espanha há bastante tempo, joguei na Espanha há nove anos, no qual aprendi muita coisa, aprendi... aprendi bastante coisa lá fora e, de verdade, que foi uma experiência única, uma experiência que... que eu acho que todo jogador gosta, gostaria de passar, né? Nessa campanha do elenco de jogadores, que mescla juventude e experiência, o técnico Marquinhos Santos também, qual tem sido o diferencial do juventude nesse brasileirão da cidade? Acho que o diferencial nosso, acho que é a união, acho que é a força, eu acho que é a nossa equipe, eu acho que todo mundo aqui rema junto, todo mundo ajuda um ao outro. o técnico Marquinhos é um grande técnico, um grande amigo também, no qual busca ajudar todo mundo. Eu acho que a nossa diferença é essa, é a união. Acho que a união do nosso time está fazendo bastante diferença dentro do campeonato. Aqui no Juventude, você também está reencontrando um amigo, um colega de trabalho lá das categorias de base. Como é que está sendo esse reencontro entre Michel Macedo e o Carné, que se conheceram lá nas categorias de base do Flamengo, chegaram a atuar junto e agora o futebol unindo de novo. Conta um pouquinho dessa história. Ah, o Carné é um grande amigo que eu tenho já de longas datas. Eu fiz a base do Flamengo com ele, já conheço o Carné há bastante tempo, desde a época do salão. mesmo, antes mesmo de fazer a base com ele, eu já enfrentava ele no futebol, no futsal, no caso. E aí já conheci ele há bastante tempo, um grande amigo que eu tenho. A gente até concentra junto, quando tem jogo a gente concentra junto. E é um cara super gentil, um cara que é uma amizade que eu vou levar para sempre. Tá aí, né? Bacana essa história que o futebol acaba unindo. Michel Macedo, deixa o seu recado aí para o torcedor do Juventude. Acredito que vocês estão sentindo falta, né, daquele apoio vindo da arquibancada nesse ano que ainda a gente está enfrentando de pandemia. Claro, claro. A nossa torcida acho que faz toda a diferença dentro do campo. Mas eu vou deixar aqui um... que a torcida possa nos apoiar, continuar nos apoiando. A gente vai dar o máximo para conseguir os nossos objetivos esse ano. E se Deus quiser vai dar tudo certo. O nosso time está seguindo nessa linha para poder conseguir alcançar os objetivos. E pode ter certeza que vontade aqui de todo mundo não vai faltar.